Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre consórcio. Vale a pena ter um consórcio para fazer residencial, para fazer um consórcio de carro, um consórcio de moto, uma carta de crédito, o valor que eu adquiri o consórcio. Vale a pena fazer isso? Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso, sobre consórcio, mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, nosso Facebook, Instagram, nosso grupo do WhatsApp e do Telegram 011 94975 0711 e também não deixe de acionar o sininho para que quando o vídeo for ao ar, você receber em primeira mão nossos vídeos, tá certo? Também, os comerciais que passam no vídeo, não pulem ele, pois é dele que vem a nossa receita dos vídeos, tá bom? Vamos lá então, falar de consórcio. Muitos inscritos falam, Leandro, para mim, explica para nós sobre consórcio de carro, de casa e de moto. Eu vou falar no geral para vocês entenderem como que funciona, mas a essência é a mesma para carro, moto, para casa e para carta de crédito, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, nós temos que saber onde fazer um consórcio com garantia, com segurança. Então, por exemplo, você faz um consórcio aleatório em alguma empresa que não é idônea, você paga as parcelas um ano, dois anos aí, às vezes acontece de você, a empresa quebrar e seu dinheiro sumir, né? Tem vários casos aí, inclusive em telejornais aí, que falam sobre isso. Então, a primeira coisa é encontrar uma empresa idônica, que você sabe que ela existe, que ela tem lojas, que ela tem filiais, então isso é importante. Virtual eu não recomendo, não, porque às vezes precisa de alguma coisa aí, é complicado. Então, vamos entender sobre o consórcio em lojas, procurar uma empresa que ela está no mercado há algum tempo, e ela tem know-how para falar de consórcio e para saber detalhes de consórcio, tá? Consórcio tem um pouquinho de juros, tem a taxa de administração, que geralmente eles cobram, tá? Tem também seguro, que é cobrado junto com o consórcio, e outras taxinhas aí que aparecem aí de imposto sobre o consórcio. Consórcio, mas é bem menor do que financiar, por exemplo, um carro. Você financia um carro aí, por exemplo, uma casa, uma moto, vamos pegar o exemplo de uma casa que custa 200 mil reais, você financiando pelo banco, você iria pagar aí quase o valor dobro, né? Então, 200 mil seria para 400 mil reais. O consórcio não chega a isso, o consórcio é bem menor. Por que o consórcio é bem menor? Porque o consórcio, já fala, consórcio, né? Você vai pagar parcelas fixas, ou ele tem o reajuste anual, né? O consórcio tem o reajuste anual, mas as parcelas são fixas, né? E você sabe quanto vai pagar todo mês. Quando tem o reajuste, você sabe que vai ter o reajuste, o consórcio avisa que terá o reajuste, tá certo? Então, você irá pagar parcelas, vamos falar, 180 meses, aquele valor corrigido, logicamente, todo ano, mas você não vai ficar. Porém, o consórcio, ele te dá a opção, né? De você dar um lance e pegar o crédito, que é comprar a casa. Naquele momento que você deu o crédito, ganhou, ou por sorteio. Então, você pode ser contemplado pelo consórcio, dando lance, o seu lance foi o maior, você ganha, ou por sorteio. Então, dois por grupo. Então, só tem um grupo de 100 pessoas aí, fechado. Você, todo mês, dois vão ganhar, né? Até todos terem ganhado, né? Então, há a possibilidade de você ganhar na primeira parcela, na segunda, na terceira, como também por sorteio, como também por lance, né? E tem alguns consórcios que permitem você, exemplo, dos 200 mil que você quer comprar uma casa, você dá o lance embutido. O que é lance embutido? É pegar até 30% daquele valor da carta de crédito. Então, se fosse 100 mil, daria 30 mil. Então, 200 mil, 60 mil. Então, você pode pegar, dar um lance de 60 mil reais na carta, no sorteio, né? No lance, que é o lance embutido. E ser contemplado apenas dando esse lance embutido. 60 mil, de 200 só para 140, né? E você completa o restante de casa se você queira. Ela teve o sorteio lá de a 28 do mês X, e você foi contemplado, você vai pegar 200 mil reais em crédito para comprar a sua casa. Algumas empresas, se for carro, se for moto, algumas empresas de concessionária, de moto, de carro, aceitam a carta de crédito como se fosse um dinheiro, como se fosse um cheque. Então, você vai comprar um carro de 100 mil reais, e você pergunta na empresa, você aceita que é consórcio? É carta de crédito, consórcio? Ele fala sim com a empresa. Aí você fala o nome da empresa, ele já, lógico, aceita sim, porque já tem garantia, uma empresa idônea, né? Então, consórcio é bom por isso. Consórcio nada mais é que uma poupança a longo prazo. Eu enxergo dessa forma. Que o consórcio é uma poupança a longo prazo. E quem geralmente faz consórcio? São pessoas que não conseguem guardar o dinheiro de uma forma em investimento, que vai lá, tira, fala o consórcio eu vou pagar, e eu sei que não vou poder tirar, até ser contemplado. Então, essa é uma força do consórcio. E por isso que existem milhares de empresas de consórcio. Você pode ver que tem vários tipos de bancos, que tem consórcio, várias financeiras, várias lojas, departamentos, que trabalham com consórcio. E uma dessas empresas de consórcio, que trabalha com, há muitos anos, mais de 30 anos, aí é o Magazine Luiza. O Magazine Luiza, ele, eu acho que está em todos os estados, praticamente, né? Tem lojas aí para todo lado. E você tem aí a garantia deles, que estão há mais de 30 anos, só de consórcio no país. Então, eu mesmo faço consórcio, quando eu faço, eu faço no Magazine Luiza. Eu mesmo só faço no Magazine Luiza. Vocês estão vendo aqui na tela do vídeo, eu mostrando algumas imagens, passando aí, enquanto eu estou falando, né? Então, eu, se tivesse que fazer um consórcio hoje, você fala, Leandro, você me orienta, como já teve pessoas que me perguntam, Leandro, você pode me indicar algumas empresas de consórcio? Eu indico para vocês o Magazine Luiza, por eles já ter mais de 30 anos, né? De mercado em consórcio e de loja, muito mais que isso, né? Você pode ver que lojas espalhadas no Brasil todo, tem 5, 6 lojas em uma cidade só, né? Então, nesse caso aí, pelo meu conhecimento de empresa, e que é uma empresa idônea, então, eu indicaria o Magazine Luiza para vocês fazerem esse consórcio. Aqui no final do vídeo, eu vou deixar o telefone e o e-mail, caso vocês queiram conversar com eles sobre o consórcio com detalhe, eles vão poder explicar para vocês todo o cenário aí de consórcio, como que funciona, como eu já expliquei, de uma forma mais completa e, caso você queira saber de mais detalhes, então, eles vão poder tirar essas dúvidas para vocês aí. Pegar a carta de crédito, eu quero meu dinheiro. Então, você tem a opção de, no final do consórcio, você resgatar o valor total que você investiu e pegar o valor em dia na sua conta corrente, que eles vão depositar aí, um cheque em dia, de alguma forma, vai cair na sua conta corrente o total do dinheiro. Leandro, eu quero dar um lance, mais que 30%, pode também. Você dá o lance de 30% embutido, 30% e completar o restante da forma que você queira. Pagando aí, você recebe a carta de crédito. E carta de crédito, como eu disse, ela aceita em concessionárias, aceita para comprar um imóvel, ela aceita para você também comprar um eletrodoméstico, várias coisas. O consórcio é bom porque, como eu disse, é uma poupança a longo prazo. Tá certo? O investimento. Olha bem, são coisas distintas. Fazer investimento, exemplo, em CDB, LCI, LCA, poupança, são investimentos que você terá rentabilidade. O consórcio tem um pouquinho de juros. Muito menor do que o financiamento, mas tem. Então não pode falar que é um investimento. Investimento você vai perder? Não, investimento você tem que ganhar. O consórcio, você vai receber, você vai juntar, fazer uma poupança desse dinheiro, e eles vão administrar seu dinheiro aí para que você seja contemplado, e você vai ganhar essa carta para comprar o que você quer. Tá certo? Também, a gente vê aí, essa moça aparecendo aqui, a Alessandra, ela tem mais de 20 anos no Magazine Luiza. Então, você vê que também um funcionário antigo, ele te dá segurança do que está falando. Essa pessoa aí, a Alessandra, ela tem essa expertise em consórcio. Então, também é bom falar com ela aí, que você terá bons frutos com ela aí. Tá certo? Caso você for fazer um consórcio, dá uma preferência para ela, porque você vai ter aí uma expertise de mais de 20 anos no Magazine Luiza, trabalhando no Magazine Luiza, e também vendendo consórcio. Tá certo? Vamos mandar uns abraços, então? Vamos mandar uns abraços? Vamos lá? Falar um oi, pessoal? Vamos lá falar um oi, pessoal? Queremos mandar um abraço, então, para os nossos amigos aí. Fabrício de Oliveira, na Bahia. O Kleber, de Vinópolis, Goiás. Fabrício de Oliveira, na Bahia. E o Ronaldo Cardoso, de Fortaleza. Meus amigos aí do Nordeste, em peso com a gente aí. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto